Sinopse do livro sem nome 2. Se o leitor barra leitura tivesse a oportunidade de folhear barra ler barra devorar Tal livro que não tivesse nome perdido ou invisível Mas ainda assim um livro ambientado na cibercidade da princesinha do Agreste barra Caruaro velha barra Caruaras Devido ao paralelo 66 Abre parênteses e fecha parênteses Será que a leitura barra leitura ao abrir tal livro Encontraria histórias fantásticas de Caruaras Ponto de reticência seguido de ponto de exclamação O tal livro barra ebook pode até ser online Mas as histórias são de um realismo mágico bradoquiano Tão natural que chega a ser estranho Histórias barra mágicas barra fantásticas Barra no geral ambientadas no Agreste Meridional do Estado de Pernambuco Assombrado barra fantástico Autor Desconhecido Capa Sairo Silva Produções Disponível em formato ebook Amazon Voz Conjunta Collab E lembra Dock e Sairo Silva No Mo rei E aí 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 0